Você sacou a minha esquizofrenia E mais uma condução E o teu não formava uma fina cascata O meu amor era de raça E o teu simplesmente um vira-lata It's my love, it's my love Se botar teu amor na vitrine Ele nem vai valer 1,99 It's my love, it's my love It's my love Se botar teu amor na vitrine Ele nem vai valer 1,99